Supõe-se que as primeiras plantas a conquistar a terra firme eram semelhantes às briófitas que conhecemos hoje. Estas pequenas plantas não possuem vasos condutores e por isso são chamadas de avasculares. Mas briófita é um nome que agrupa três divisões distintas. As hepáticas, os antóceros e os musgos que compõem a divisão briófita propriamente dita. Estas três divisões de briófitas compartilham alguns caracteres em comum. Um deles é o risoide. Risoides são células alongadas ou filamentos de células que permitem a fixação do gametófito ao substrato. Diferentemente do que observamos nas plantas vasculares, nas quais as raízes participam do processo de absorção de água, nas briófitas a absorção da água ocorre através do próprio gametófito e é uma absorção realmente muito rápida. A seguir veremos a importância da água no ciclo de vida das briófitas. Para explicar o ciclo de vida destas plantas, eu irei utilizar como exemplo os musgos. Aqui neste musgo observamos o gametófito e o esporófito. No esporófito, são produzidos esporos haploides, que se desenvolvem originando estruturas filamentosas chamadas de protonemas, que logo daram origem a gametófitos haploides. Gametófitos masculinos possuem estruturas reprodutivas denominadas anterídeos, onde são produzidos os gametas haploides masculinos. Estes gametas são flagelados e chamados de anterozoides. Gametófitos femininos possuem estruturas denominadas arquegônios, dentro dos quais ficam localizadas as osferas, que são os gametas femininos. Estes gametas também são haploides. Os gametângios masculinos e femininos localizam-se no ápice do gametófito, e para que a fecundação ocorra, a presença de água é indispensável. Basta que uma gota da água atinja o ápice de um gametófito masculino e faça a ponte entre os gametófitos masculino e feminino para que os anterozoides sejam lançados para fora da planta e desloquem-se através da água, alcançando o arquegônio, onde poderá fecundar a osfera. Dentro do arquegônio, o zigoto diploide formado se desenvolverá, formando um esporófito, que quando maduro tem a forma de uma longa seta que emerge do arquegônio. O esporófito é formado por um pé, uma seta e uma cápsula, o esporanjo, no qual ocorre meiose e a formação dos esporos haploides, que são liberados, permitindo a continuação deste ciclo. Legenda por Sônia Ruberti